oito, o programa de tudo um pouco com Matheus Alves. Tudo sobre aposentadoria, benefícios do INSS, direitos do aposentado e muito mais. No ar, agora, Giro Previdenciário, com a advogada previdenciarista e presidente da Comissão Direito Previdenciário, doutora Kenia Araújo. Sete horas, dezessete minutos, dezenove horas, dezessete minutos e a doutora Kenia Araújo já está na linha conosco pra participar aqui do quadro Giro Previdenciário, que acontece todas as terças-feiras. Doutora Kenia Araújo, boa noite, tudo bem com a senhora? Boa noite, Matheus, tudo bem, e você? Tudo ótimo, tudo ótimo, graças a Deus, tudo perfeito. Doutora Kenia, muita coisa acontecendo no INSS, a gente tem muita coisa acontecendo na Previdência Social, mas um ponto principal, opa, 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 vamos verificar aqui o nosso sinal, vamos ver aqui, vamos ver, vamos verificar. A gente tentando reconectar aqui com a doutora Kenia. Ainda bem, doutora, que parou no sorrisão, viu? Parou na senhora dando um sorrisão aqui pra gente. Vamos tentar novamente um contato aqui com a doutora Kenia, trinta e oito dezo dezessete noventa e oito é o canal da sua participação e aqui a gente tira a sua dúvida. Lembrando que então agora Giro Previdenciário no ar aqui na Rádio Clube noventa e oito. Giro Previdenciário, doutora Kenia, a ligação caiu bem no momento que a senhora tava com um sorriso enorme, viu? Então, não fique despreocupado. Ai, Matheus, é online, né? Faz parte. Online, entendi isso. E a todos os nossos ouvintes e estamos aí pra mais uma semana de muito trabalho. Doutora Kenia, na última semana, o que que mais repercutiu no dia a dia da senhora? Que lida, né? Principalmente com questões e casos relacionados à Previdência Social. Então, Matheus, nós tivemos aí a confusão, né? Que o STF fez aí na revisão da vida toda. Isso vem repercutindo bastante as pessoas preocupadas com o que vai acontecer a partir de agora. Há uns quinze dias nós falamos a respeito dessa revisão, dizendo que estava a decisão lá favorável ao segurado no Supremo Tribunal Federal estava empatado e o ministro Alexandre de Moraes tinha votado favoravelmente. Ao apagar das luzes, como é normal no Brasil, né? Lá nos quarenta e seis do segundo tempo, foi pedido destaque, ou seja, foi retirado esse processo do julgamento virtual e zerou todo o placar que estava, né? Toda a votação que tinha sido ocorrida até o presente momento. Então, a revisão da vida toda voltou a estaca zero, né? Todos os votos que estavam favoráveis aí ao segurado, com essa atitude aí do ministro Nunes, voltou-se a estaca zero, ou seja, vai recomeçar todo um julgamento novamente no STF sobre a revisão da vida toda. Então, é pedir o pessoal muita calma, muita paciência nesse momento, pra gente verificar como que vai ocorrer, como que vai ser se desenrolar novamente no Supremo Tribunal Federal. A dica é, pra aquelas pessoas que estão aí próximas a completar dez anos da concessão da aposentadoria, vale a pena fazer uma revisão, vale a pena fazer uma análise pra verificar se não está próximo da decadência. Por quê? Se essa pessoa estiver próxima de completar aí o prazo decadencial de dez anos, talvez seria interessante ela fazer um requerimento administrativo pra suspender esse prazo decadencial. Pra se caso, num futuro próximo aí, se Deus quiser, voltar a votação e se sinalizar favoravelmente a revisão da vida toda, esse segurado não perca o direito. E também é importante as pessoas não desanimarem, porque às vezes não cabe a revisão da vida toda, mas vai caber um outro tipo de revisão. Pra aquelas pessoas que trabalharam em tempo especial e não teve esse tempo reconhecido, pras pessoas que tiveram demanda trabalhista e não foi averbado no seu benefício. Então, nessa análise aí, que foi intitulada como revisão da vida toda, o segurado pode ter direito a outros tipos de revisão. Então, mantemos aí, deveremos nos manter atentos ao tema, né? Ele, apesar de ter voltado aí a discussão novamente, ter zerado, vai começar novamente o julgamento, o segurado, ele pode ter outro tipo de revisão. Então, ficamos atentos, devemos ficar atentos a estas informações. Então, recapitulando, doutora, agora a prova de vida toda, hoje... Não, é a revisão da vida toda. A revisão da vida toda, ela é uma revisão do benefício de aposentadoria. Quer dizer que, então, agora, quem, as pessoas continuam correndo risco de perder aposentadoria, só pra gente poder entender, o que quer dizer isso? Continua correndo risco de perder aposentadoria? Não. Isso é, a revisão da vida toda, ela é pra aquele tipo de segurado que se aposentou por idade, por tempo de contribuição, por validez ou por outro tipo de aposentadoria, mas que, anterior à competência de julho de 94, ele tinha salários mais altos. A lei 9786 de 99, ela estabeleceu um novo critério de cálculo. A partir de 99, a partir de então, o período básico de cálculo, que é aquele período que leva-se em consideração as contribuições realizadas, no período que antecede a aposentadoria, ela só é, só é considerada a partir da competência de julho de 94. Então, pra aquelas pessoas que tiveram essas contribuições anteriores a julho de 94, mais altas, ventilou-se a possibilidade de ter a revisão do seu benefício. Por isso é que ele é chamado revisão da vida toda, porque ele pega todo o seu período contributivo, não apenas a partir de julho de 94. Então, a finalidade dessa revisão é você incluir a média aritmética simples do salário de benefício, aquela média que é utilizada para encontrar o salário de benefício, aqueles maiores salários que vêm antes da competência de julho de 94. isso aconteceu muito com, eu tive, por exemplo, muitos clientes bancários, né, os bancários aí, que é anterior a julho de 94, que a gente tinha aí a, é, as moedas, né, anterior ao plano real, então como a inflação era muito alta, então tinha muita oscilação de salários. Então, várias pessoas que estão nessa situação, viram aí a possibilidade de ter o seu benefício revisado com essa finalidade, de incluir todos os períodos anteriores a julho de 94, que por enquanto está sob análise novamente do STF, para a gente descobrir se vai ser possível ou não essa inclusão desses períodos. Aí eu dei a dica para as pessoas que estavam preocupados apenas com a revisão da vida toda, que ela pode ter direito a outro tipo de revisão do seu benefício. Por exemplo, se ela teve uma demanda trabalhista e para reconhecimento de férias, de horas extras, de equiparação salarial, muitas outras verbas trabalhistas com repercussão previdenciária, ou seja, as quais incidem o recolhimento da contribuição previdenciária. Então, pode ser um tipo de revisão, atividade especial pode ser tipo de revisão, inclusão de tempo rural pode ser tipo de revisão, tudo isso para aumentar não apenas o tempo de contribuição, mas também a média salarial. Aí são revisões importantes que às vezes as pessoas não se atentam, ficam preocupadas só com o que está na mídia, só com a possibilidade da revisão da vida toda e deixa passar outras possibilidades de revisão. 38, 18, 17, 98, muito bem explicado, uma explicação muito didática da doutora Kenia aqui na Rádio Clube 98. Se você tiver com alguma dúvida, se você tiver dúvida, a doutora Kenia está aqui para poder atender você, viu? A Vilma Gomes está aqui participando conosco, boa noite Matheus Alves, combinado, vou te passar essa informação, viu, Vilma? E você pode participar também no 38, 18, 17, 98, tanto ligação ao vivo, quanto também chamada via WhatsApp. A notícia que tem circulado nas redes sociais é que golpes no WhatsApp tentam obter dados de segurados do INSS se fingindo de um assistente virtual. O INSS tem assistente virtual, doutora Kenia? Lembrando que assistente virtual é como se fosse uma secretária que conversa com você pelo WhatsApp, mas não é uma pessoa real, mas um programa de computador que permite fazer isso. Mas doutora Kenia, o INSS tem assistente virtual? Porque a gente sabe que pessoal humano, o INSS está bem carente, né? Não, é, o que a gente, as informações que nós passamos para todos os segurados devem ter cuidados com os golpes, sim. O INSS não entra em contato com ninguém via WhatsApp. Pelo menos, até onde eu sei, eu não fui informada desse tipo de contato com os segurados. E olha que eu mexo com isso quase que 24 horas por dia. Então, os canais de atendimento via INSS são o 135 da Previdência Social e o meu INSS. Não, o INSS não faz contato com ninguém via WhatsApp. Até é importante falar isso, Matheus, para que os segurados fiquem atentos. Não passem informações, não passem, não mande foto, não mande foto de documento, nada disso via WhatsApp. Vocês podem estar caindo em golpes, sim. Então, tem que ter bastante atenção. Semana passada também nós tivemos a notícia da reabertura da agência do INSS de Patos de Minas. Foi, teve uma portaria de 2 de março, se eu não me engano, retomando o atendimento presencial em todas as agências do INSS do país. Porém, essa retomada, ela vem sendo feita de forma gradual, que como bem colocou o Matheus, nós sabemos aí da deficiência de servidores que existem em várias agências do INSS pelo país. E aqui em Patos não é diferente. Aqui em Patos nós temos um servidor, segundo informações da agência, nós temos um servidor para poder atender a demanda e para evitar a aglomeração na porta da agência, porque nós já temos as pessoas que ficam aguardando lá as perícias. Para evitar demandas, aglomeração na porta da agência, esses serviços eles devem ser agendados. Então, você que tem a necessidade de ir presencialmente à agência do INSS, fique atento, faça o seu agendamento e compareça, portando documentos pessoais no dia e no horário marcado. Lembrando, Matheus, que a maioria dos seus serviços estão disponíveis no meu INSS. Então, agora, como nós estamos aí na época de fazer declaração de imposto de renda, e muitas pessoas precisam daquele extrato para fins de declaração de imposto de renda, você consegue retirá-lo pelo site do meu INSS, sem você precisar se deslocar. E isso é para você requerer benefício, para você marcar perícia, para você ver resultado de perícia, requerer quinis, extrato de pagamento, extrato de consignados, extrato para fins de declaração de imposto de renda. Então, você tem essa condição de retirar isso tudo sem a necessidade de você se deslocar presencialmente à agência do INSS. Agora, se nós estamos falando daquele segurado, que não tem acesso à internet, que mora na zona rural, que não consegue verificar, não consegue ter acesso a essa informação, aí não tem jeito, esse tem que se deslocar. Mas, lembrando que, a pedido da agência, a gente ressaltar para todos os ouvintes, para todos os segurados, que não se desloque a agência sem você ter um prévio agendamento, para facilitar o atendimento de todos os segurados e evitar aglomeração na porta da agência. 38, 18, 17, 98, 38, 18, 17, 98. Doutora Quênia, pagamento do 13º salário vai se adiantar, 13º do INSS, pagamento já começa agora em abril. Todo mundo que tem benefício no INSS, que é aposentado, todo mundo que recebe no INSS vai receber esse pagamento ou não é bem assim? Os que recebem benefício previdenciário, sim. Os que recebem benefício assistencial, não. Porque nós temos o LOAS, o LOAS não tem o pagamento do 13º salário. Então, há essa necessidade de diferenciação aí. O benefício previdenciário, sim. O assistencial, não. Muito bem, 38, 18, 17, 98. Doutora, eu preciso fazer um rápido intervalo e na sequência a gente volta repercutindo mais assuntos relacionados ao INSS e, é claro, aos direitos do aposentado e também pensionista. Fiquem em sintonia. De Tudo Um Pouco, volta já. Churrasco, bom dia e marrom. Chegou em Patos de Minas, Ponte da Costela, churrasco, caldos, porções, pratos à la carte, ambiente familiar, música ao vivo, o melhor da comida mineira, em frente à escola Zama Maciel, na rua Prefeito Camundinho, no cruzamento com a Dona Luísa, no centro de Patos de Minas, aberto de 4 às 2 da manhã. Sua família e amigos merecem o melhor. Ponte da Costela, petiscaria e restaurante. Faça seu pedido pelo 9135-1285. Você nunca viu nada igual. Surpreenda-se com a melhor culinária, cerveja mais gelada da região, costela na ripa com cerveja, churrasco, caldos, porções, pratos à la carte, ambiente familiar, música ao vivo, o melhor da comida mineira. Ponte da Costela, petiscaria e restaurante. Aqui tudo é excelente. Churrasco, bom dia e marrom. Andando tranquilo. Aos domingos, a partir de meio dia, roda de violeiros. Oferecimento. Crede Patos, a sua cooperativa de crédito. Visite uma de nossas agências na região. Falou Cicobi, pensou Crede Patos. Patos de Minas é um lugar para ser feliz. A Pastelaria do Valdomir é o nosso ponto de encontro desde 1977. O melhor lugar para ver os amigos e as famílias patenses. Estamos apresentando na Rádio Clube 98, o programa de Tudo um Pouco com Matheus Alves. 38, 18, 17, 98 é o canal da sua participação. 38, 18, 17, 98, giro previdenciário no ar. Doutora Kenia, foi encaminhada aqui por um ouvinte a participação aqui do Ronaldo, dizendo o seguinte. Matheus, pergunta a doutora Kenia se, com relação a essa possível greve do INSS, que acontece a partir de amanhã, é real? Será que está por dentro de alguma informação? Ele mandou que ir e aí é do site previdenciarista.com que afirma o seguinte. A Federação Nacional do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social, Fenaspes e os Servidores Públicos Federais, SPFs, estão deliberando a possibilidade de adesão a uma greve nacional da categoria. Atualmente, é a Fenaspes que cuida do Sindicato dos Servidores do Instituto Nacional do Seguro Social. De acordo com a Federação, os servidores do INSS entram em greve por tempo determinado, a partir de amanhã, 23 de março. A paralisação será aderida caso o governo não acate as negociações com a Fenaspes e os SPFs. Entre a pauta, protocolada em janeiro de 2021, com as solicitações das entidades, isso há um ano atrás, estão o reajuste emergencial de 19,99% no salário dos trabalhadores. Eles solicitam o reajuste devido às perdas salariais dos últimos três anos. Além disso, a Fenaspes e os SPFs pedem pelo arquivamento da reforma administrativa e a revogação da emenda constitucional. A emenda institui um novo regime fiscal no âmbito dos orçamentos fiscais e da Seguridade Social da União. Eu acho que o microfone da senhora está desligado. Verifica, por favor. Agora sim, voltou. Pois não, doutora? Bom, Matheus, foi uma notícia veiculada nacionalmente que nos traz grande preocupação. Por quê? Nós já sabemos que nós temos uma fila imensa com quase 2 milhões de requerimentos para serem analisados. E o INSS agora, ele conta com uma central de análise. Hoje, se você protocola um requerimento direcionado à agência de Patos de Minas, por exemplo, não quer dizer que essa análise vai ocorrer aqui em Patos de Minas. Pode ser que sim, pode ser que não. Não, porque ela cai em uma fila nacional de análise. Então, ela é distribuída para qualquer servidor do país analisar o requerimento. E como nós colocamos aí essa fila enorme, que já vem trazendo grandes transtornos aos segurados, por quê? Nós temos segurados aí que aguardam seis meses, até anos, a finalização de um processo administrativo previdenciário. Foi feito um acordo aí com o STF para que esses requerimentos deveriam ser analisados aí no máximo em 90 dias. Nós sabemos que essa não é a realidade. Recursos levando um ano, dois a ser julgado. Então, ou seja, o que que resta ao segurado? Ele resta ao segurado ele procurar o poder judiciário para ver reconhecido o seu direito líquido e certo que nós falamos. O seu direito líquido e certo é uma decisão administrativa. Então, eu vejo com bastante preocupação a greve dos servidores do INSS. Porque isso vai fazer com que uma fila que já está enorme fique, a gente não tem nem palavras para descrever aí, né? Ela vai ficar impossível de ser seguida. E aqui em Patos de Minas, eu hoje já prevendo que a gente tocaria no assunto, eu fiz contato com a agência do INSS de Patos de Minas. Aqui nós ainda não temos informação se os servidores da agência irão ou não aderir à greve. Então, por enquanto, aqui em Patos de Minas, nós não temos essa informação, a agência continua com os atendimentos. Mas é aquilo que eu falei para vocês. Como a análise não é realizada aqui, a nossa realidade não vai ser muito diferente dos demais segurados do país. Então, nós temos que ter bastante atenção no que vai acontecer daqui para frente. Alguns mandatos de segurança têm sido concedidos. Eu atuo não só aqui na comarca de Patos de Minas, mas eu tenho clientes em vários estados. Eu falo para você que de 20 mandatos de segurança, aí eu devo ter sido negado 3. Ou seja, o mandato de segurança, ele vem como um remédio. A gente chama de um remédio constitucional para obrigar que o INSS cumpra a sua obrigação de analisar o requerimento. Se a decisão vai ser favorável ou negativa ao segurado, isso para nós, para o mandato de segurança, isso não faz diferença. O que o segurado tem direito? Ele tem direito a uma resposta do INSS. Se ele fez um requerimento administrativo, ele tem direito a uma resposta. A lei 9784 de 99, que é a lei que regulamenta o processo administrativo em âmbito federal, ele fala que esses requerimentos têm que ser analisados no prazo de 30 dias. A instrução normativa do INSS já fala em 45 dias. Agora, nós temos o acordo que foi celebrado entre o INSS e o STF, que é o Supremo Tribunal Federal, passando de 30 a 90 dias, dependendo do requerimento. Mas, mesmo assim, esses prazos não estão sendo cumpridos. Então, aí vai restar o segurado procurar a via judicial ou fazer reclamar. Muitas pessoas falam, ah, tem que fazer reclamação da ouvidoria do INSS, tem que enviar e-mail para a presidência, tem que fazer isso, fazer aquilo. Mas, nisso, não tem surtido efeito. Por experiência, o que tem surtido efeito para os meus clientes, por exemplo, que eu tenho trabalhado bastante, é o mandado de segurança. Então, eu vejo a greve com bastante preocupação. E fica a dica aí para os segurados que estão aí com seus processos parados na fila de análise. Se já extrapolou aí pelo menos o prazo de 90 dias, que é o prazo do acordo com o INSS, que procure os seus direitos, que procure verificar aí se consegue impetrar um mandado de segurança ou outro meio, né? Porque isso tem que ser feito por um advogado, por um especialista. Então, que ele procure os seus direitos, que procure um advogado especialista para ele receber a orientação de como proceder. Porque, senão, Matheus, nós vamos ficar aguardando na fila e nós temos que lembrá-los que o benefício previdenciário é substitutivo da renda do trabalhador. Ou seja, o segurado depende do pagamento do seu benefício para pôr comida na mesa. Muito bem, sete horas e quarenta minutos, a participação da advogada especialista em direito previdenciário, doutora Kênia Araújo. A gente, então, falando a respeito dessa repercussão da greve do INSS. Doutora, para a gente caminhar para o encerramento, como consultar benefícios sem precisar ir a uma agência? Já que agora a gente está aí, possivelmente, a gente está possivelmente aí com uma greve do INSS bater na porta. É possível consultar? Sim, é possível. Hoje nós temos aí o acesso ao Gov.br. Nós temos que lembrar que o site do governo, ele utiliza uma senha só. Então, se você tem uma senha, se você já acessou, por exemplo, a sua carteira digital, o DETRAN, a carteira de motorista, ou o SUS, para poder saber a respeito da sua vacinação. Ou seja, é a mesma senha que você vai utilizar em qualquer destes aplicativos do Gov, é a senha que você vai utilizar no INSS. Então, ou pelo computador, ou pelo app, você vai colocar lá no aplicativo do INSS o seu CPF e a senha de acesso. Certo? Nessa senha, a partir do momento que você entra no aplicativo do INSS, você tem mais de 90 serviços à sua disposição. Então, por lá você consegue agendar a perícia, verificar resultados, atualizar endereço, retirar o KINIS, requerer o seu benefício de aposentadoria, fazer a simulação do seu tempo de contribuição. Eu chamo a atenção, Matheus, nessa simulação, porque muitas pessoas fazem a simulação e tem aquilo ali como certo, que é o seu tempo de aposentar. Porém, nós temos que ter cuidado, porque as informações, elas precisam ser checadas, ser verificadas. A gente brinca muito, que é fazer o cara crachá da carteira de trabalho com as informações que estão no KINIS. Porque no KINIS, o Cadastro Nacional das Informações Sociais, elas só trazem as informações a partir de janeiro de 1982. Então, se você tem vínculos na carteira de trabalho anterior a esse período, ou contribuições com o contribuinte individual, ou informações em microfichas, provavelmente essas informações não vão estar no KINIS. Por isso, a importância de você estar assessorado por um profissional especialista. Então, nem sempre aquela simulação que o site do INSS te traz, ela é de forma fidedigna. Você precisa fazer a comparação da carteira de trabalho com as informações, com os carnês, com aquelas informações microfichas e período rural. Mas, em regra, o site, o aplicativo do meu INSS, ele te traz uma vasta lista aí de requerimentos que podem ser realizados por lá. Então, fica a dica para o pessoal. Utilize mais o aplicativo. Se tem dúvida, não consegue utilizar, liga no 135. É que lá você consegue aí as informações. E isso evita que você precise se deslocar. Tá bom? Então, a dica de hoje é essa aí. Utilize a senha do GOV-BR para acesso ao meu INSS. Lá você terá acesso aí à sua vida previdenciária. Tudo que aconteceu com você durante a sua vida, laboral ou não, né? Porque nós temos aí outros segurados facultativos também, que é aquele que não exerce atividade. Mas tudo que você fizer de contribuição ou de trabalho rural, que já estiver avervado, ele vai constar no seu QMIS, no seu Cadastro Nacional das Informações Sociais. A participação da advogada especialista em Direito Previdenciário, doutora Keny Araújo. Doutora, muito obrigado e a senhora volta na próxima terça-feira. Eu que agradeço, Matheus. Tenho abençoado a semana e até terça-feira, se Deus quiser. Muito obrigada. Até terça-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau. Não saia daí, de tudo.